A repressão tem uma intensidade libidinal muito menor que o recalque. A repressão é algo que fica no pré-consciente. Então assim, chega no domingo, você escuta o barulhinho do fantástico. E aquilo te traz um sentimento ruim e daqui a pouco você esquece. Vai para o pré-consciente, mas daqui a pouco você lembra de novo. E aí você pensa assim, ixi, eu estou assim porque amanhã, segunda-feira, preciso resolver aquele problema no serviço. Então isso é uma repressão que facilmente tem acesso à consciência e ela está no pré-consciente. Ela está entre a inconsciência e a consciência. Já o que é recalcado vai para o inconsciente e por mais força que você faça de se lembrar, você não se lembra. Só com métodos indiretos de acesso ao inconsciente, um deles a psicanálise. Obrigado. Obrigado.